Luana Piovani surge de biquíni e balança a web. Luana Elidia Afonso Piovani é uma atriz, apresentadora e produtora teatral ítalo-brasileira. Ela já ganhou vários prêmios em sua carreira, mas notavelmente um grande hotelo, um prêmio APK e dois prêmios Qualidade Brasil, além de ter recebido uma indicação ao Prêmio Guarani. Luana Piovani aparece de biquíni em cliques ousados, ela revelou sua paixão pelo mar. A atriz deixou os fãs impressionados ao surgirem um clique deslumbrante em seu perfil nas redes sociais. Ela com seu traje de banho inusitado, deixou o corpão que é dona em evidência. Além das curvas, ela também deixou as tatuagens estrategicamente posicionadas em evidência. Essa é a vibe e meu lugar favorito no mundo, a praia. Sinto Deus em todas as coisas, mas na praia, é como se ficasse claro quão grandemente ele é poderoso e eu abençoada, disse ela no post. A gente já sabe que Luana, além de linda, é talentosa, mas também é um amor de pessoa. A famosa gosta de compartilhar seus momentos no Instagram, e nestas postagens, a celebridade ganhou muitos elogios. Que deusa linda, atriz maravilhosa, sou fã dela, uma das mais lindas da TV, ela é lindíssima, eu acompanho ela há muito tempo. Foram alguns elogios para a diva. Diga aqui nos comentários, se você gostou da atriz Luana Piovani. Vou deixar mais dois vídeos de famosas de biquíni na tela pra você assistir.